Ó, Filipeira, Olex, Caio e o Filipão. Vou resumir aqui, ó. A gente vai ter que jogar sério. A gente vai ter que mandar a vida pra ganhar. Porque cada vez que eu morrer, eu vou abrir três caixas. E as skins que vier, eu vou ter que dar pro cara que me matou. Ai, raputnik, mano. Que bosta. Filha da mãe! Meu Deus! Que isso, mano? E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que cinco M9s Doppler pra cinco diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek. Avaliado em quase sete mil reais para usuários do cupom Cachorro 1337 ou cupom DOG no Insane. Formulário já tá na descrição, então use o cupom Cachorro 1337 e já aprende o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho, então, o FPSGO. O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tuff. Formulário na descrição. É o FPSGO.com.br. Acesse agora. Vai, bora, bora, galera. Confia, quem tá comigo na... Puxa a garagem que eu vou fazer a bang do taco. Vai, vou aumentar um pixel novo aqui. Pode bangar? Joguei. Nada aí, né? Vai ser pro meio esse pá. Meio é o root B. Por enquanto tem nada. Ó a porta azul. Porta blue? Ele me fodeu, mano. Tem garagem. Tem garagem. Ai, raputinique, mano. Três caixas pro raputinique. Se ferrou. Quase veio a Imperatriz. Apareceu a pontinha. Beleza, beleza. Ele se ferrou por enquanto só. Nada. Ganhou três. Tecna de nada. De bosta. Filha da mãe. Meu Deus. Mentira. 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 E quem é? Zero ponto zero zero oito. É mentira? Não é mentira. Pode olhar meu inventário. Filha da mãe. Raini. Vou abrir três pro Raini. Salvei o bosta. Zero ponto zero zero oito. Aí, ó. Ganhou uma dessa. God, God. Comendo B, guys. Nossa. Salvou, polex. Ganhar em rua. Mano, eu não posso morrer, velho. É, eu vou ter que guardar. Eu não posso morrer mais, não. Vamos ganhar esse jogo. Boa, 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 boa. Relaxa, relaxa. Tô aqui. Vai matar o pai, não. Vai matar o pai, não. Bora, bora. Galera, vou jogar beitando. Vou jogar safe. Não posso morrer. Mas preciso matar também, né? Tem rua. Tem rua. Boa. Aí ferrou, rapaziada. O pai vai dar a costal. God. O outro deve estar ruim. Tá marcando o meio. Reputinique. Bonita, eu gosto. Uma rapidinha. Aí, teco. Vai, bora, 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 bora. Dá pra ganhar esse jogo aqui, guys. God, polex. Fiz uma smoke diferenciada. Tá aqui, vai comer, guys. Entrou logo no jogo. Mil beta. Mil beta. Tem mais aí, aí. Tem mais aí, não. Tem porta. Tem duro, né? Tem duro? Tem porta, tem porta. Tem duro. Tem duro. Tem duro. É isso. God, Felipão. God. Tá, tá. Costa, costa, céu, costa, céu. Você ganha, caiu. Não, não pegou. Então, tá pegando, não. É o aura lunar. É isso. Cabou. Bora que tem jogo, mano. Bora que tem jogo e eu já tô devendo. Eu já tô com a dívida alta aí. Tem mais aqui, rapaziada. Boa. Deixa que a chuva não morrer, não. Vai abrir. Ó, vai abrir porta, vai abrir porta. Tiro no pé. Tomou. Vai que garaja. Entrou, entrou, entrou. Ai, tomei do reine. Essas vão pro reine, hein? Essas vão pro reine. Modo rápido, passei rápido. Ah, é isso. Banguei, Caio. Então, vou abrir porta que eu tô maluco, mano. Nada a porta. Vamos lá, Caio. Costal. God. God. Peguei. Tá aqui, Costa, ó. Eu sei. Eu sei porque eu conheço. Tá base, tá base. Tá base. Smokei. Tô cravado aqui. Meu Deus, mano. Vocês querem me fudir. Oxe, abriu o cravado. Que maluco. Filha da mãe. Filha da mãe, KW. Aug ou pagode. Stack, mp9. E... E teco teco. É, por enquanto, quem se deu bem memo, 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 foi só o... Mano lá, o... O Sputnik. O Sputnik. Onde ele acabou comigo. Bangar o caralho. Vou picar na porta, mano. Galera, é pra B meio. Quem fez a saca aí? Fudeu. Ah, não me fudiu aqui. Relaxa, a gente vai te proteger. Filha da mãe do KW. Entrou? Não tem flash? Nada. Eita, fu... Tem porta, tá? Tomou garagem. O cara tava na smoke que tuou. Quem vai bangar? Quem vai bangar a garagem pro pai? Quem vai bangar a garagem pro pai? A ou B. A ou B. Você que manda. Você que manda. Ah, o Felipe falou B, então vamos ver. Pescadinha quente aqui vai constar, mano. Puxei B, guys. Sim, Felipe. Ah, eu vou olhar adulto. Eu vou olhar adulto. Relaxa, Ria. Fica só aí. Filha da mãe. Olha onde esse K, mano. Aí, ó. Vou chamei de novo. Pô, galera. Tá até cando. Ah, que timing, mano. Que timing. Filha da... Boa, 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 boa. Eu que não vou morrer pra esse cara. Vai, morri pra bomba. Beleza, vai, ó. Uma pro... Primeira pro Felipeira. Pau, toma. Segunda pro Caps. Ei! Pra Caps. Não! O Polex. Eu dei já uma caixa pra ele abrir, tá? Esse é o Filipão. Se ferrou, Filipão. Eu abro um pro Polex aqui. Se ferrou, Polex. Eu não mato ninguém. Eu não mato ninguém. Só abro caixa. Quem vai bangar meio pra mim? Quem vai bangar meio pra mim? Bangou uma meia quente ali. Bangou uma meia quente pro pai. Filha da mãe, mano. Aí, ó. Ganhou bosta. Ganhou merda. Ganhou lixo. Easy. Bob, bem pra vocês, rapaziada. Confia, Filipão. Dá licença aí. O pai abre esse bombe. Vou bangar CT. Meu Deus, meu Deus. Olha, o time não quer ajudar. O time não quer ajudar. Confia. O Filipão roubou o 5k, velho. Ah, não. Eu abro. Abro três pra você matar o Filipão. Abro três. Eita. Vou ter que abrir três Filipão, então. Ó. Merda atrás de merda. Caio por matar o Filipão. É, tomou. Caio também ganhou boss nenhum. Mas o cara joga uma M4 que tá safe. Mano, deixa o pai abrir essa B, por favor. Só não bangar eu. Enfia. Eita, boa, boa molotov, irmão. Jogou. Confia, mano. Eu não vou abrir caixa pra ninguém, não, velho. Eu não vou abrir caixa pra ninguém, não. Na faca, na faca, na faca. Quem pegar na faca, ganha o resto das caixas. Ixi, Maria, fodeu. Gastaram 4, Filipeira. Só falta 1 faca pra ele. Ah, já é um cano curto. Mas ele só gosta do cano longo. Tec9. E é isso, mano. Vamos só analisar o início da demo do Raputnik. Pra ver se ele tava esquisito. Ó, o Raputnik. Eita, pera, ele fez 5k no pistol. Vai, vamos ver. Vamos ver o Raputnik aqui, ó. X, 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 X. O cara não tem faquinha. Tem a chance de ter uma faquinha amostra. Ó, escutou, escutou. Vai marcar. É, foi pinadeirinha. E pegou a uspina de terra. É perigoso. Tomei. É isso. Mano, ele é pinante, velho. É, pra mim tá limpo. Mano, sinceramente, rapaziada. O vídeo é o vídeo. Se ele tiver citado, o problema não é meu. Tá ligado? Mas eu acho que não, acho que não. A faca vale uma nota, bebê. R$1.500. É isso. O cara ganhou R$1.500 pra matar o rio, ó. Gente. Literalmente. Só esperar ele entrar. Alô. E aí, Raputnik, tranquilo? E aí, e aí? Cara, deixa eu te falar. Eu tava gravando um vídeo aqui. Bem interessante que a temática era o seguinte. Sempre que eu morresse, eu ia ter que abrir um inventário, abrir três caixas. E os três itens que viessem, eu teria que dar pra pessoa que matou. E você teve sorte de eu ter dropado uma faca, mano. Então, resumindo aí, você ganhou uma faca só por ter me matado, pai. Durante o conto. Uma boa em Marble Face de R$1.500. Resumindo. Aí, eu vou... O Filipão vai te adicionar aí. E aí, daqui sete dias, que quando libera a faca, a gente vai entregar pra você. Junto com algumas skins merdas também que droparam. Fechou? Beleza, beleza. Valeu, pai. Tamo junto. Você tava chitado não, né? Não, tava não. Nunca chitou? Meu PC lagou no meio do negócio. Eu nunca chitei, nunca chitei. Ah, então God, pai. Então God. É isso. Ô, valei. Valei pelo jogo, rapaziada. É isso, pai. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Parabéns pela faca aí. Eu acho que ele não acreditou que vai ganhar uma faca. Eu acho que ele deve tomar. O cara vai dar migué. Aqui sete dias o quê? Ou ele tá com medo de tomar um buzzinho daqui uns dias com a faca. Ou ele tem algum teste. Sei lá. Ele ficou meio desconfiado. Ele ficou desconfiado. Mas ele vai receber, rapaziada. Se ele tomar, o problema é dele. Lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade de CSGO, esse, o canal do Polex e o canal do Felipeira, menos o canal do Paulinho. Esses são os canais perfeitos pra você. Então se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu vou falar com o Paulinho 337. Fá. Valeu.